Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Amazon, um momento. Alô? Alô, eu sou Christo. This is Amazon calling to confirm your purchase of 11,475 dollars and 76 cents. To confirm this purchase, say confirm. To cancel this order, say cancel. Cara, cara, cancel. I heard, you say confirm, is that correct? No, no. Thank you so much for confirming your order of 11,475 dollars and 76 cents. No. I don't have that money. I'm broke. Okay. What the fuck? Man, it was dead, man. Action, please. Due to unexpected high volume of calls right now, the wait time is 8 hours. 8 hours? Enjoy some of our selected hold line music. 8 hours? Caralho, Eugênio, que maluco genial, cara. Oh, que mano. Isso daqui é um trote foda, mano. Isso daqui é um trote genial, mano. Mano, manda esse vídeo pro Kaique pra ele fazer essa porra, mano. Bread. Tem que se chamar Pedro, né, velho? Food deal. O que é que é isso? Tá aguentando, velho, tá muito bom Little gas Meu Deus Caralho, acabou com a cama, moleque Sério 11h46pm, caralho, o cara começou a dormir E já logo Meteu um peidorão Da hora, velho Caralho Vini Uma vila já existente Beleza, finalmente terminamos de quebrar ali O campo de concentração Caralho Pô, é essa maneira Olha pra cá 1, 2, 3, vai Minha mãe Me tirando Do quadro pra festejar com a família Pior que é, tá? Me, when I find A NFT artist I was wrong You're not greedy Não, nem foder They're batshit insane Perfeito Ah não, epic battle Não 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 tem uma batalha diunda do Azel Mano, nem foder Partido Pô, é essa maneira Música Que batalha épica mano Puta amarga Sonic, tu mama está muy buena Me la voy a follar cabrón Me la voy a follar junto a tus primas en la pijama de tu puta madre Caralho Is this Andrew Tate? Is this Andrew Tate? Is this a Top G moment? Is this a Top G moment? Is this a common Tate W? Is this a common Tate W? What color is your Bugatti? Mano, the chat of Eddie Ross The chat of Eddie Ross Is this Andrew Tate? Is this Andrew Tate? Is this a Top G moment? Is this a Top G moment? Top G moment? Is this a common Tate W? Is this a common Tate W? What color is your Bugatti? I don't wanna credit Come on son, son, son Come on, son Damn, son What in the fuck's name are you doing? It's a direct for Tate Sensation It's about to go critical Are you seriously suggesting that all of these beings are here to dine on us? This is a certified hood classic We have technology Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Mano, o que que eu falo mano? Meu Reddit, mano, é o melhor que tem nessa porra, véi Será que ninguém ouviu? Dix pizza, not sure how Caralho, pizza Dix pizza, not sure how much dix you can handle No sweat Even our smallest dix are 10 inches long Pardon? There's a bunch of dix at your door, we deliver So get off your computer And eat dix For more information, click here It's big and it's gooey It's saucy and it's chewy What's in my mouth, it's gotta be Cara, tem como pedir o dix pra trazer no Brasil? Quero muito uma dix, mano Crossover do que? Crossover, rapaziada De que, porra? Caralho, Jack Sparrow Que porra é essa, velho? Meu Deus, mano A criança maior feliz, mano Essa criança deve ser a pessoa mais feliz do mundo, mano Todo dia Me, press F3, Minecraft Cara, não vou aguentar, velho Esse, velho, tá muito bom, velho Essa daí é boa Galera, eu tô vendendo essas árvores de Natal aí Elas são importadas lá do Salgueiro E essa daí é boa Quando você acende Você vê Papai Noel Os três reis magos E todo no mundo Teletame, todo no mundo De nome Essa daí é boa Teletame, todo no mundo Teletame é boa Teletame, todo no mundo Teletame é boa Obrigado.